Uma data tão importante, que são 57 anos do legado do Ayrton, ele faria 57 anos. O nosso grande legado é isso, é trazer para essa nova geração, para a geração que venciou ele, os valores, garra, determinação, superação. E cada pessoa, cada artista que costumizou um capacete, traz um pouquinho disso, dessa saudade que tem por esse piloto, uma grande homenagem. Então, quero deixar o convite a vocês, que venham realmente ao Centro Cultural, para visitar e para conhecer um pouco desse grande legado, dessa grande exposição. Essa exposição vem para o interior do Brasil, né? Por onde mais já passou? Como é que foi? Já passou por São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte. É uma exposição realmente itinerante, que por onde ela passa, ela traz alegria. E o bacana é isso, cada lugar que a gente vai, a gente consegue trazer artistas regionais, para nos ajudar a customizar e trazer essa arte. E a gente teve uma participação incrível de pessoas aqui de Ipatinga, fazendo essa customização. É a maior mostragem, e a mais bonita de todas. Tem capacetes incríveis, um mais diferente do outro. E pela primeira vez, a gente está trazendo realmente um boneco customizado, como se fosse o Ayrton Senna também, para fazer parte dessa mostra. A gente está trazendo para Ipatinga a maior montagem até hoje, de Senna na cabeça e no coração. Além de ter um item único, que também é apresentado pela primeira vez, que é a estátua do Ayrton, em tamanho real. Aqui a gente está com 54 capacetes customizados por artistas, personalidades, empresários, pessoas que são referência e exemplo para várias outras pessoas. Da região do Vale do Aço, a gente conta com o trabalho de artistas, que são exemplos por aqui. E também o trabalho das chapeleiras de Antônio Dias, que é um trabalho super importante em cima da economia familiar, e que movimenta a arte, cultura e tradição. O que você acha mais interessante dessa exposição, de quem vai visitar? O que você acha mais interessante? O que é muito importante nessa exposição são os pais trazendo as crianças, os filhos, para conhecer um pouco da história do Ayrton. Em um tempo que a gente vive uma ausência total de ídolos, é muito comum ver durante a exposição o Ayrton sendo apresentado a crianças pelos pais, onde eles dizem que esse cara era um cara legal, esse cara era um exemplo. E eu acho isso muito importante, em virtude do período que a gente vive no país, resgatar um pouco dessa memória de alguém que sempre foi uma referência em cima de garra, determinação, coragem, força de vontade. Acho que isso é muito importante para a nossa autoestima. É a primeira vez que a exposição vem para o interior do Brasil. E por que a escolha do Centro Cultural Osiminas, por que a escolha de Patinga? A gente já passou por várias capitais do país, mas é a primeira vez realmente no interior. E Patinga tem um legado aqui também em cima do Osiminas. É uma instituição que trabalha a cultura, o esporte, a educação de uma forma diferenciada. E essa parceria veio de uma forma muito prazerosa, além de contar com uma estrutura que é única. É a primeira vez que a gente ocupa um espaço de galeria de arte. E a gente está muito feliz com o resultado e espero que o público também fique feliz e se emocione com a exposição. Nós estamos muito felizes com a oportunidade de receber a exposição do Centro Cultural Osiminas. Primeiro pela parceria com o Instituto Ayrton Senna, que é uma instituição a qual nós acompanhamos bastante o trabalho deles. Então, essa proximidade com o Instituto Ayrton Senna, para nós, é muito legal. Segundo, porque nós somos a primeira cidade do interior a receber essa exposição. Então, para nós é uma honra abrir exatamente no dia que o Ayrton Senna também completaria 57 anos de vida, se estivesse vivo. E terceiro, porque a gente tem artistas e pessoas aqui da nossa região que customizaram capacetes, que estão junto com tantos outros capacetes aqui na nossa mostra. Então, é motivo de muito orgulho ser a primeira cidade a receber e nós estamos muito felizes com essa oportunidade. E uma ação interativa também, né? Exatamente. As pessoas que visitarem as escolas, elas vão poder, no ateliê educativo do Instituto Cultural Osiminas, trabalhar com a customização dos seus capacetes. Nós estamos propondo uma atividade no desenho. As pessoas que vierem, elas vão receber uma folha em branco, elas vão poder desenhar os seus capacetes e ali fazer um pouco de colagem, fazer um pouco de customização desse desenho e levar esse material para casa como uma grande brincadeira e uma referência à exposição também. A gente então deixa um convite aos ouvintes, telespectadores, para visitarem a exposição. Queria convidar todas as pessoas do Vale do Aço, de Patinga e região a comparecerem à nossa exposição. Fica até o dia 20 de maio na Galeria do Centro Cultural Osiminas. A entrada é totalmente gratuita. A galeria funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 21 horas. Estão todos convidados. As fases do nosso processo produtivo, vai desde a mineração até os diversos tipos de ácidos fabricados pela Luz Minas. Então a gente, com o pensamento coletivo aqui, que a gente resolveu mostrar o que a gente produz. E aí também tem uma representação ali de uma laminação que gera as chafinhas e não compor capacete. Essa foi a ideia que a gente fez. Estou emocionada, né, porque com tudo que já foi falado pelo símbolo que o Ayrton Senna é para todos nós. Então eu fiz, na mesma hora que eu me lembrei, quando eu recebi ele branquinho como uma tela, eu me lembrei muito das manhãs do domingo, né, de quando aconteciam as corridas, que a gente se reunia para ver as corridas. O domingo parava no Brasil. Todo mundo, né, reunia para a família, alguns amigos. Era um evento, assim, e todo mundo torcia como se ele fosse da família da gente, né, era muito bacana. Então eu representei aqui uma manhã de domingo com muitas cores, espaços, as flores, que já são elementos que eu trabalho, né, nos meus quadros. E aqui na frente eu usei a padronagem da bandeira da Vitória, bem na viseira, né, está bem no foco. Mas mais do que fazer as flores, as flores têm muitas funções, né, têm vários significados, mas uma das funções das flores é produzir sementes. E além das sementes que ele deixou, porque a gente já sabe de Vitória, de perseverança, de garra, aqui dentro eu coloquei uma... tem uma luzinha que acontece aqui dentro. Essa semente que foi plantada, que é tão importante, que é a representação do Instituto. Essa criança está com um livro, né, então isso aqui é um sinônimo de... né, da educação, dessa semente que foi plantada. Então eu acho que assim ficou completo, né, de significado mesmo. Muito feliz com esse trabalho.